Bom, vamos fazer um classificado aqui, dia 8 de dezembro de 2021, sobre o Lada Niva. Vamos começar vendo esse aqui. Ele é um Lada Niva 1991. Ele está em Joaçaba, Santa Catarina. O número dele está aqui, 48... Deixa eu até ver, tem dois telefones aqui. Espera aí, é mesmo o telefone. 99-930-8000. Motor original, tração 4x4, reduzida, bagageiro editado, suspensão elevada, pneus, biscoito, suspensão e freios revisados. O quilometragem está aqui, 82.000, motor 1.6. Cleberson. Está aqui o telefone dele também, 99-657-4646. Olha só como é que ele está. Tem uns faróis em cima aqui também, né? Quatro faróis, mais dois aqui. Está bem preparado para fora de estrada. O interior está bonito. Faltou umas fotos do motor para ver se está mesmo num estado bom. Mas já é com a placa nova, pode ver aqui. E agora vamos para um nível de Itajaí. Está 30.000. Aqui diz que ele é até de colecionador. Olha, perfeito estado de conservação. Vamos ver mais detalhes. Rádio original e pegando perfeitamente. Carro todo original. Se quiser, tem como botar a placa preta. Segundo o dono. O manual do carro com as revisões feitas na conta. Carimbadas. Esses 30.000, acerto propostas. Se chegar com uns 20, 25 é capaz de ele vender. O carro parece que está bem inteiro. Vamos ver aqui. A pintura dele está brilhando. Esses carros aqui tendem a apodrecer bem fácil. Ele tem dois faróis de milha aqui embaixo. Acessórios. O farol também, ele andou mudando. Vamos chamar de melhoria. A suspensão dele está bem... Parece que está bem ajustada aqui para essa altura original. Parece que não foi muito surrado. Os bancos estão bem inteiros aqui. Pode ver o interior, forro também. Lateral aqui, brilhando. Aqui o console aqui das marchas aqui, todo original. Vê que aquele outro já era diferente. Volante original também. Painel parece que está bem íntegro. Sem quebraduras, sem nada. Parece que está bem inteiro mesmo. Volante francês. Os mostradores parece que está bem... Bem inteirinho mesmo. Ó, sanduador de cigarro, tudo. Tem um pouco de desgaste aqui. Step no lugar, certinho, original. Motor é original, motor fica assim quando é original, tem esse desenho. Numeração do chassi e coisa, nos vidros. Ó, o carro está... Parece bem inteiro, só que só tem como falar com ele via chat. É, de Santa Catarina é isso aí, ó. Hoje, dia 8 de dezembro de 2021, dois lados da Nível. E aí, ó, o carro está bem inteiro.